Superior Tribunal de Justiça decide que, em caso de morte de cotitular, saldo de conta conjunta solidária deve ser objeto de inventário e partilha entre os herdeiros. A ação teve origem porque dois irmãos mantinham uma conta conjunta e, quando um deles faleceu, herdeiros questionaram na Justiça a devolução de 50% do dinheiro que estava nesta conta. Por isso entraram com a chamada ação de sonegados. O argumento era que o irmão sobrevivente teria dolosamente ocultado o valor. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que os irmãos assinaram um termo de solidariedade permitindo a movimentação por qualquer um deles e, portanto, não tinha necessidade de inclusão do valor na partilha dos bens. O recurso chegou ao STJ e a ministra Nancy Andrigue, relatora do caso, citou precedentes sobre o tema. Disse que um dos titulares da conta não pode sofrer constrangimento, por exemplo, se o outro fizer um negócio jurídico e ficar inadimplente. E que esse entendimento também deve ser aplicado no caso de falecimento de um dos titulares da conta. Para a ministra, a atribuição de propriedade exclusiva sobre o saldo representaria grave ameaça aos direitos dos herdeiros. Desta forma, a terceira turma determinou que o homem restituísse ao espólio 50% do saldo existente na conta que mantinha com o irmão. Música